Americano inocentado após 30 anos preso, morre 5 meses depois de ser solto. O homem que foi solto depois de cumprir 30 anos de prisão por um crime que não cometeu, morreu 5 meses depois de ganhar a liberdade. Claudius Francis Garrett, que tinha 65 anos, passou 3 décadas atrás das grandes instituições de segurança máxima de Riverbank, Teneres, Estados Unidos, por sinal de sua namorada, Lorielle Lance, em 1923, em um incêndio supostamente criminoso. Ele foi solto em maio deste ano, após provas não consideradas anteriormente mostrarem que ele era inocente, conforme Claudius sustentava desde o começo. Nos últimos 5 meses, Claudius apreciou sua liberdade, escreveu no Twitter a amiga e jornalista Liliana, segura, que acompanhou todo o caso após sua morte. Ele aproveitou cada momento com sua filha, Diana, e especialmente o seu neto, que ele absolutamente adorava, acrescentou ela. O americano disse Liliana e morreu dormindo em casa no último domingo, dia 30 do mês 10. Em maio, pouco antes da libertação, a filha de Claudius Francis falou com o jornal local de Teneresian. Tivemos uma conversa inteira sobre telefones celulares e como eles funcionaram. Vamos ajudar a se reintegrar à sociedade. Após morte, Diana Watson publicou uma carta sobre o pai. Claudius tinha planos. Ele queria que o Estado fosse responsabilizado por sua condenação injusta. Ele queria uma compensação. É incompreensível para mim que as pessoas mais responsáveis por roubar tanto da sua vida nunca terão que confrontar o que fizeram que sobreviverão a isso. Não, 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 não.